E nesse vídeo eu vou ensinar para você a como usar o ChatGPT4 totalmente grátis, a nova versão do ChatGPT. Eu vou ensinar para você aqui um passo a passo, como utilizar e onde você vai utilizar. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe e vamos para a tela do meu computador que eu vou ensinar para você o passo a passo. Agora eu vou te mostrar como usar o ChatGPT totalmente grátis, a versão 4, que é a nova versão, é uma versão mais aprimorada, uma versão muito melhor do ChatGPT. Ele tem acesso à internet, então ele tem uma aprimoração muito melhor. E o site que você vai usar para usar o ChatGPT grátis é o Foreign Front AI, certo pessoal? É mais ou menos esse nome aí, mas se você digitar esse nome no Google, você vai encontrar esse site aqui facilmente. Muitas vezes aí pede para fazer um cadastro, você faz aqui o seu cadastro, você pode usar sua conta Google para fazer esse cadastro. E aqui, olha, tem várias formas de você trabalhar. Você pode trabalhar com marketing digital, já tem um assistente aqui para o marketing digital. Só que como eu trabalho com canais dark, o que eu mais utilizo é o social media, certo? Aqui tem a opção de escolher, você vai escolher se quer a versão 3, 3.5 ou quer a versão 4. O intuito do vídeo aqui é mostrar como usar a versão 4, totalmente grátis. Então você escolhe aqui a versão 4, eu venho aqui no social media, ele aqui já abre para mim. E aqui eu posso fazer a pergunta que eu quiser, eu posso criar o texto que eu quiser. Eu vou dar um exemplo aqui para você, só para você ter uma ideia. Eu acho essa versão do chat GPT muito mais, muito mais, como é que eu posso dizer, eficiente, certo? Muito mais eficiente, eu acho muito legal essa versão. Eu uso as duas, eu tenho as duas, mas eu vejo que essa versão aqui é muito mais eficiente. Isso vai ser normal acontecer, que com o tempo, essas versões do chat GPT e outras inteligências artificiais que venham a aparecer, elas vão ficando mais eficientes, isso é natural, certo? Eu vou pedir aqui uma coisa aqui, um script, né? Faça um script para vídeo. Um script para vídeo do YouTube sobre 5 benefícios da laranja, para saúde e para um texto. Especifique cada benefício. Pronto, vou colocar esse script aqui como exemplo aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Você vem aqui, clica e ele já começou. Claro, vamos lá. Aqui está o script para vídeo do YouTube, 5 benefícios da laranja para saúde e para o corpo. Aqui ele já cria uma introdução, olha, que legal. Como eu estou me referindo ao YouTube, ele já vai criar uma introdução para que você possa usar no vídeo, porque todo vídeo tem que ter começo, meio e fim, né? Então, começa com a introdução, depois o conteúdo, depois você finaliza com a conclusão. Então, aqui ele já entende o que eu quero. E se você olhar, olha, ele especifica muito bem cada benefício. Fortalece o sistema imunológico, aí ele já especifica muito bem aqui cada um. Na versão 3, eu percebo que esse tipo de conteúdo aqui, muitas vezes, quando eu ia criar, ele reduzia ao máximo. Ele não fazia um conteúdo mais longo, o que eu quero dizer é isso. Porque às vezes a gente quer fazer um vídeo um pouco maior ali para o YouTube, e muitas vezes, nesse caso aqui, olha, ele fazia, acho que era mais curto o conteúdo, sabe? Não era tão específico, vamos dizer assim, certo? É bom, a versão 3 também é uma versão muito boa, revolucionou aí o mercado, revolucionou o mundo, na verdade. Mas, o que acontece é que a versão 4, eu acho melhor, é uma versão mais enxuta, eu acredito que tem a melhorar, mas vai melhorar com certeza no futuro. E com essa versão aqui, você pode trabalhar muito bem com ela, certo? Você pode utilizar aqui na criação de script, de conteúdo para seus vídeos de canais dark. Agora, lembrando, pessoal, quero deixar essa dica aqui no final para você. Não esqueça que o YouTube não gosta de tudo muito automatizado, certo? Quando você for criar um texto como esse aqui, você fala algumas coisas com as suas próprias palavras também, adiciona algumas coisas no meio do texto, até para pedir mesmo para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, compartilhar. Você usa isso também, porque é comum os vídeos no YouTube, a gente fazer isso, pedir para se inscrever, porque tem muita gente que cria um script desse e joga do jeito que está aqui no vídeo, certo? Então, você pode fazer isso, você pode aprimorar, deixar um conteúdo mais humano, vamos dizer assim, certo? Então, eu aconselho que você faça isso, ok? Eu aconselho que você faça isso. Não vai ter como fugir, né? Mesmo que o YouTube não goste dessa coisa de tudo ser automatizado, mas a inteligência artificial veio para ficar e ela está automatizando tudo. Vai chegar um tempo que não vai ter como voltar atrás, não vai ter como o YouTube muitas vezes chegar e não gostar ou reprovar um canal por causa disso. Ele vai ter que entender que a inteligência artificial veio para ficar, certo? É porque assim, quando está muito automatizado, quando o conteúdo está muito automatizado, daqui a pouco o que vai acontecer? Apenas um robô vai fazer tudo para você, o que já praticamente está acontecendo. E o YouTube quer que o ser humano participe da criação dos seus vídeos, de alguma forma. É claro que a gente não vai deixar jamais de usar a inteligência artificial como o chat GPT. Vai ser difícil isso acontecer, certo? A gente só tem que ver de que forma a gente vai fazer. A gente pode fazer de uma forma que envolva também a parte humana na criação do vídeo até enquanto o YouTube cai na real e aceita que o mundo vai ser automatizado. Já está acontecendo isso. Isso vai ser uma coisa muito frequente. Ele tem que aceitar isso de alguma forma, mas quem decide é ele. A gente trabalha no YouTube, trabalha em terreno alugado. Então, a gente tem que ir de acordo com o tempo dele. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, de verdade mesmo. Ok? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela força aí para a gente. E ative o sininho, porque eu sempre vou estar postando vídeos novos aqui para você. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri